Então agora nós vamos para o quarto abastecimento da moto Vamos tirar a terceira média de consumo A média está em 32.189 km por litro, vai A minha melhor média foi 46, mas foi uma vez que eu caí na estrada Caí na estrada, não é porque eu caí com a moto na estrada, é porque eu fui para a estrada Desculpa o pigarro E aí agora a gente vai para o quarto abastecimento Vamos tirar a terceira média da Factor 150 Abasteço com gasolina Vamos parar aqui, vamos abastecer A gente coloca aí o que aconteceu Você completa de gasolina por favor, até a medida aí Comum Então vamos lá Esse abastecimento, esse último abastecimento Eu tive uma média de 31,429 km por litro O meu maior foi 46,282, o menor foi 27,289 Portanto a média que essa moto está fazendo por enquanto com 3 abastecimentos É 33,924, 34 km por litro É o que ela está fazendo Então a Factor está com 1.120 km por litro Por dia não adianta, porque eu não rodo todo dia Então ele calcula todos os dias desde que eu coloquei aqui no aplicativo Então não vai ser um dado verdadeiro Mas por quilômetro é verdadeiro Essa moto faz 14 centavos por quilômetro rodado Beleza? Então está aí Vou fazer um próximo Eu faço novamente Para a gente ver aí Se realmente chega nos 40 km por litro Que as pessoas falam Por enquanto Fiz um tanque de 46, mas eu peguei estrada A média aumenta mesmo Peguei um trechinho lá da Anchieta Mas média aí na cidade É 34 km por litro Eu acho que está bom Dá para melhorar? Dá, dá para melhorar Andar mais na manha ainda do que eu já estou andando Mas não sei se melhora Sabia que o cara ia fazer isso Por isso que eu nem entrei Então é isso Gostou aí? Deixa seu like Eu vou deixar aí os quadradinhos Com o primeiro abastecimento e o segundo abastecimento Para vocês que estão vendo o vídeo a partir dessa série aí Conseguirem acompanhar todos os abastecimentos aí Que eu já fiz com a moto Certo? Certo Opa Então é isso Um abraço, um beijo para vocês Fiquem com Deus E até o próximo Fui! Da Factor 150 No primeiro tanque Rolou Tudo bem? Só completar para mim aqui até o A marca aí Tudo bem? Você completa por favor? É, pode ser comum